Neste 28 e 29 de maio, o Banco Alimentar contra a Fome de Liria Fátima vai realizar a 39ª Campanha Nacional de Recolha de Alimentos, coordenada pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. A recolha de alimentos acontecerá nos supermercados e ou através do site da campanha. A organização apela à participação da sociedade numa altura em que muitas famílias sofrem com as consequências da pandemia. Neste momento, graças à generosidade de inúmeras pessoas, o Banco Alimentar contra a Fome de Liria Fátima está a contribuir diariamente com alimentos para mais de 60 instituições de solidariedade social, que os entregam a cerca de 5.700 pessoas carenciadas. A nível nacional, os 21 bancos alimentares atendem a 2.300 instituições de solidariedade social, alcançando mais de 400 mil pessoas.